Essa dama é so hot Não dá para aguentar Eu bem tento ser santo Mas não está a dar Eu peço para parar Mas se ela vai vazar Eu volto a puxá-la E peço para ficar Me fui ao jeito Que tu me tarrachas Que tu me encaixas Que tu me abraças Espero que esta noite Tu me disfarças Eu sei que também gostas E tu nem disfarças Tu não és sexy hot baby Tu abusas Baixas o decote Já sei o que procuras Agarras-me na mão Pois dentro da tua blusa Chamei os bombeiros Que esta dama está contusa Eu vou-lhe arrastar E encostar no canto Eu vou-lhe mostrar Que sou capitão em campo Com uma destas Pensava ficar no banco Mas para o meu espanto Quando ela diz Me pega e... Faz assim me toca Eu quero mais Faz assim me toca Para te sentir mais Faz assim me toca Puxa por mim Puxa por mim Puxa Faz assim me toca Faz assim me toca Ai mais que calor Faz assim me toca Assim vai me levar a onde? E para onde ela me leva? Claro, bom hotel É belíssima esta dama Bem diz o Charbel Nós fomos de C4 Porque ela tem mel Ela quer brincadeira E eu faço o meu papel O plano é curtição Como diz o Anselmo Chama-me estrela guia Vou-te guiar ao céu Já no quarto temos champanhe Morango chantilly Ela vai se preparar Diz para eu ficar aqui Aparece-me de novo Só de lingerie Eu fico a bater mal Parece a lixa aqui Nem que o mundo cai Eu hoje não saio daqui Vou fazer de ti Minha pequena Como diz o G Eu acordei à toa Eu acho que me pedi Afinal não sonhei E ainda estás aqui Nem te deste ao trabalho Vestir a lingerie Só dizes olha aqui Beija-se e me pega e Faz assim me toca Quero mais Faz assim me toca Pra se sentir mais Faz assim me toca Puxa por mim Puxa por mim Puxa Faz assim me toca Já fala Faz assim me toca Vai me levar a onde Puxa por mim Puxa por mim Olha aqui Minha pequena Amém.